Então, quando você voltou, você disse que queria conquistar títulos, e aí você consegue dois em menos de cinco meses. Qual o sentimento? Ah, o sentimento é de tranquilidade. Eu sempre falo, quando eu vim em 2016, eu vivi bonitas coisas, mais coisas difíceis na minha vida. O clube me acolhou, me deixou fazer o que eu queria nesse momento. Eu sabia que eu vivia só por cinco meses. E eu prometi um dia que eu vim a vestir essa camisa de novo. Eu cumpri, voltei, ganhei o título de medito da Copa do Brasil. E agora é o título que faltava para a instituição, a Supercopa de 2024, em cima de um grande time, o clássico que é o Palmeiras. Então, acho que não tenho mais discussão de quem é o mais grande do Brasil. São Paulo ganhou tudo o que tem, de aqui para trás. E eu sou muito grato a todo o torcedor que me apoiou no primeiro momento. Obviamente, eu tenho momentos bons, momentos ruins, como todo jogador. Mas, depois de perder a final da Copa do Brasil, eu fiquei, ah, se eu vieram feitos de goles, a gente vira a final da Copa do Brasil. Mas, se deu de exemplo para a final da Copa do Brasil. Então, tudo mal vem por uma coisa. Eu fui muito feliz em 2023. Jovei machucado sete meses. Ninguém sabia isso. E eu fui cobrado como todo mundo. Mas, hoje, eu tenho a tranquilidade que eu deixo todo por essa camisa. Eu sou muito feliz aqui em São Paulo. E eu acho que, de aqui em mais São Paulo, como eu falei, em 2023, São Paulo vai tentar conseguir e voltar à história que tinha antes. E eu acho que estamos no caminho. Uau!